Fala galera, bom dia, tudo bem? Começando aqui mais um Vida de Videomaker Mas hoje vai ser muito de gravação Tô indo, vamos dizer assim, fazer visitação Vamos lá no Vladimir Recaro, né? Geração Recaro Vai fazer um, tá vendo essa cadeirinha aqui, ó Ele vai fazer ela pra mim, ele não tá só pra lembrar vocês já de agora Pra depois vocês não ficarem enchendo o saco do cara lá Ele vai fazer essa daqui porque é na amizade Ele não faz esse tipo de trabalho, porque ele falou que é muito difícil Então, vamos dizer assim, como é muito demorado e tal, ficaria muito caro Então, ele prefere não fazer pro pessoal não achar que ele tá querendo se aproveitar nem nada Porque fica muito caro realmente, né? Então, ele não faz, mas ele vai fazer uma pra mim Eu vou levar e também vamos passar lá na Artiluno Preciso pegar um LED Ele é aqui do Sandero, que ele tá ganho de um lado Semana passada ele começou a ficar fraco um lado Aí, vou passar lá também e vou mostrar lá Ele tá cheio de novidade lá Então, vai ser legal Vai ser um vlog, mas vídeo top assim Vai mostrar lá Lá no Vladimir também Ele abriu o showroom do lado lá Nossa, vai ser bem legal Vai, vem comigo Ah, só lembrando vocês, tá? Lembrando que esse ronco maravilhoso, né? Vocês estão explicando aqui Com oferecimento da Piecos Race E da Race Chrome IRC, tá? Então, ó Esse ronquinho da hora, né? Oferecimento aí Ah, o outro recado, né, galera? Ó, aparecendo na tela aí, né? Tá vendo esse cinto maravilhoso aqui, né? Você quer ter um cinto desse? Quer? Quer ter um cinto desse? É fácil, velho É fácil RSG Cintos Carro Ó Ó E se você não é de São Paulo Aí fica assim Eu queria que fosse aqui em São Paulo Eu queria que fosse aqui na minha cidade Quer dizer Cara, é só você mandar o cinto pra ele Ele faz e te manda de volta Padrão original Não é cinto da China Nem nada É padrão Mesmo Mesma fábrica que fabrica o original É o que vende pra eles Top Dembrou? Aí, galera Se liga esses bancos aqui, hein? Ó Ó Os traseiros Forro de porta Aí é top, hein? Costinho vazado É Falar de mira aí, ó Eu não falei pra você que nós íamos vir aqui Aqui é loucura, filho Aqui você quer trocar os bancos Você quer trocar até o sofá de casa Pra porra, cara Mas ficou legal Puta Ficou muito legal isso Nossa Muito bonito Aí, galera Ó Viemos aqui hoje na Artilou Ó lá Vamos Tamo levando Pera aí Senão eu vou derrubar aqui o negócio Tamo levando o LED Ó Pedaleira Nós vamos colocar lá Vamos ter que fazer os furos lá e tal E o LED que tá cagado lá do Da lanterna Agora tem Vonix aqui, ó Pra vocês, ó A linha aí Tem quase tudo, né? É, os principais Os principais já tem aí, ó Você pode vir aí Tem, ó Tem uns pincelzinhos de detalhamento E o padrão que você já conhece, né? Lu, volante Tem a promoção ali, ó Da soleira de porta Tem aqui os negócios de pôr na frente lá Pra fazer rebocar É, stay strap Os nomes difíceis aí O negócio de fazer reboque Ó, manopla Tem tudo aí Vocês eu posto direto aí, né? No Instagram lá Quem não segue no Instagram Segue os caras também, ó Tem até a luzinha do carro de Fórmula 1 Que no meu também tem Tem uma novidade agora Suspensão a ar É, ó Suspensão O que que é de suspensão a ar? Também aqui Você pode estar adquirindo aí Do pessoal aí Da XS Esse aí, ó Tá Tem umas outras pedaleiras ali, ó Tem LED Tem Os platezinhos Igual eu falo pra vocês Tem uns Os pininhos de roda Tem os Negocinhos de fazer acabamento do motor lá Que eu não lembro no seu nome É anilha É, anilha E é isso, galera Tem aquele anilha de pôr no para-choque Pra quem gosta aí de De deixar parecido aí com os carros de fora aí E tal É isso, galera Então artilou, ó Chama o Arthur Só dá um salve Que nem a gente fala lá em todo podcast Entrega pra todo Brasil Só você chamar o cara aí Que ele Ele te atende, ó Tem uns adesivos diferentes aí, ó Tem vários bagulhos, mano Chama o cara aí Os abafador Que louco, ó Ó Abafadorzão top Da Nox As ponteirinhas também, ó Tem até a de coração aí, ó Ó De coraçãozinho, ó Não sei presentear a mulher Ficar feliz O negócio de pôr no para-choque lá Que tem uma galera que usa pra fazer também Como se fosse aerofólio atrás, né Esse aí é aero mesmo Ah, esse é o aero Aí o front-lipe é esse aqui Ah, então Eu falando bosta, ó Então esse aqui é o aero, ó Tem fosco e brilhante Né E ali tem o front-lipe lá Pra quem gosta de pôr embaixo do carro lá E ficar ralando igual o meu Rala tudo É um Eu já fiz um Parabarro de elétrico Vindo pra cá Eu não, né O pneu O pneu arrancou o parabarro É isso, galera Então segue os carros que estão aparecendo aqui na descrição do vídeo Não esqueça de Compartilhar com os amigos E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho